Muito bem, estamos aqui falando sobre conjugação verbal. Chega mais José Paz, direto da Barra Funda, com informações do São Paulo. Como que o Rogério Senna deve montar o time para esse encontro importante diante do Bragantino, hein? Boa noite! Boa noite, minha querida Michelle Janela. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, Rogério Senna vem quebrando a cabeça para escalar o São Paulo, que entra em campo domingo, às 6h15, lá no Nabi Abicheid, em Bragança, diante do Bragantino. Olha só, o Caleri e o Rigoni, mais uma vez hoje, trabalharam no gramado aqui do CCT da Barra Funda, trabalharam com os fisioterapeutas do São Paulo e não devem jogar esse jogo do final de semana, válido aí pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Bragança. Os dois devem ser desfalques do técnico Rogério Senna. Com isso, Luciano e Pablo, ou Luciano e Marquinhos, uma dessas duas duplas, deve comandar o ataque do São Paulo no final de semana. Miranda, que não jogou contra o Corinthians, estava suspenso, volta normalmente ao miolo de zaga do São Paulo. O Igor Vinícius, recuperado de lesão, deve ficar no banco de reservas. Com isso, o provável São Paulo, que entra em campo neste final de semana, deve ser esse aqui, Michele, na tela, para vocês acompanharem aí comigo. Olha só, Thiago Volpe no gol, Orejuela, Miranda, Arboleda e Reinaldo, Lisieiro, Igor Gomes, Gabriel Sara e Martim Benítez, com Luciano e Pablo, ou Marquinhos. O Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, conversou com exclusividade com a TV oficial do Tricolor, lá no Facebook. Falou um pouquinho sobre essa volta do Rogério Senna ao Tricolor paulista e também sobre esse duelo do final de semana, diante do Red Bull Bragantino. Fala, King Naldo! É um adversário que sempre quando a gente joga contra eles é jogos difíceis, mas eu tenho certeza que vamos lá, vamos buscar o nosso resultado positivo. Estamos trabalhando, estamos vendo que o Rogério está passando no dia a dia aí para a gente chegar lá e fazer um excelente jogo e sair com resultado positivo, porque é isso que nos interessa, é isso que a gente vai buscar lá para estar subindo na tabela, como eu falei. É um cara que cobra muito, um cara que quer todos os jogadores sempre em alto nível. Eu tenho certeza que se eu tenho a ganhar a nossa equipe, é o São Paulo, com a chegada dele, eu tenho certeza que vamos estar aí brigando cada jogo, jogando em alto nível, para estar buscando a vitória e saindo com resultado positivo sempre. Tá aí a palavra de King Naldo, então lateral esquerdo do São Paulo. São Paulo que hoje é o 12º colocado do Brasileirão, viu Michelle, tem 34 pontos e se ganhar do Bragantino pode figurar pela primeira vez entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É isso aqui do Tricolor, viu Michelle, volto contigo, bom final de semana aí para todo mundo. Obrigada, Zé Paz. Sem o Rigoni e sem o Caleri vai ser difícil para o São Paulo? Com o Rigoni e com o Caleri eu já achava o Red Bull favorito. Agora aumentou esse favoritismo, embora tenham que se destacar que o jogo contra o Corinthians e o São Paulo foi bem melhor, mereceu ganhar. E com a chegada do Rogério o time deu uma... o psicológico deu uma subida, melhorou e tal. Mas lá em Bragança, normalmente o favoritismo é do time do Bragantino. É, mas o Bragantino não tem sido um bom mandante, né? Esperava-se mais, até pela boa campanha que faz o campeonato, como bom mandante e ele não vem sendo assim. Então abre essa possibilidade até por esse momento de crescimento do São Paulo. É verdade que valeu o jogo contra o Corinthians, né? É, referente à estreia do Rogério, ganhar o clássico, dar essa motivação que o Flávio falou. E mesmo com essas ausências, você olha o elenco e esse meio campo do São Paulo jogou muita bola. Em um São Paulo repetindo algo parecido que fez com o Corinthians, pode equilibrar o jogo e pode vencer lá também. Legal. Bom, o quê? Ah, e do Pablo? O que vocês acham do Pablo aí ganhando mais espaço com o time? Você acha que merece ou não? O Pablo é o artilheiro do São Paulo na temporada. Isso ninguém tira dele. E por que que não tá lá? Ah, o futebol é resultado, Michel. O São Paulo passou uma fase aí de maus resultados e aí a torcida vai pegando aquele cara que não tá bem. O Pablo teve uma instabilidade mesmo, o que é natural, veio de contusões, veio de contusões, mas ele é o atual artilheiro do time. Então você não tem o... Não é de você montar um elenco e ficar apostando só num time único. Você tem que apostar no elenco. E o Rogério, com essa chegada, vai recuperar o Pablo, pôr ele em condição pra poder ajudar. Vai testar todo mundo também, né? Natural. Não vai assim no que tava... O cara não é artilheiro à toa, o cara não fez 13 gols de barriga, pô. O cara fez os seus gols e é o artilheiro do time. Mas posso falar mais uma coisa? Vocês não acham que às vezes o Rogério chega bem numa equipe, vai bem um tempo e depois alguma coisa no relacionamento começa a desandar? Pode ser. No Fortaleza deu tudo muito certo. Deu tudo certo. No Cruzeiro era impossível, o Cruzeiro é um lugar hoje extremamente tóxico. E o Flamengo? No Flamengo ele já chegou, ele já foi mal recebido por ser paulista. O único técnico paulista que teve bom espaço no Rio faz muito tempo foi o Mário Travalini. No mais, o Carioca, o Flamengo, e ele é muito ligado ao São Paulo e tal. Então a torcida do Flamengo sempre quis o Renato, quando o Renato sempre ficou pior. Mas ele ganhou o que podia ganhar lá, praticamente tudo. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, não sei se o Flamengo vai ganhar agora sem ele, né? Teve outro, ele ganhou aquele torneio que disputou com o Palmeiras. O currículo do Rogério, como curto técnico, é um currículo excepcional. Se você fizer um levantamento do currículo do Rogério, ele é o atual técnico campeão brasileiro. E conhecendo o São Paulo, você pode, esse exemplo que a Michelle, essa pergunta que ela fez, citando esse exemplo de comportamento, de relacionamento do Rogério, a gente sabe que o Rogério é um cara extremamente profissional e focado. E ele conhece demais o São Paulo. O São Paulo conhece demais o Rogério. Então, nesse aspecto, pro São Paulo, eu acho que essa questão não vale, Mi. Não vale. Não vale. E é bom porque também ele é boleiro, ele já sabe como é o esquema lá dentro. E o respeito, né, meu? Ali não vai ter, não vai ter nem que vai querer olhar torto pro Rogério. Ele tem a chave do vestiário no São Paulo. É assim que funciona lá. É, mas da outra vez deram uma boicotada. É, deram, mas era ainda, coitado, ele tava, né, no início de carreira. Mas é bom ele ficar esperto, porque esse elenco não é confiável, não. Eu acho que o São Paulo tem que fazer uma grande troca do elenco. Já falei mais uma vez isso aqui. Acho que não é um elenco confiável. É bom trocar o máximo que puder no ano que vem. Bom, é o seguinte, recado pra você. Você que... Eu acho que o São Paulo tem que fazer uma boa 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 boa